Agora dando início mais esse tutorial, como configurar o modem roteador ADSL mais 2, este o modelo dele é TD8816, veja aí bem de perto você comprou um desse aí ó, o modelo é igual a esse aqui só serve para ADSL, aquele que usa o fio fininho da linha telefônica, tipo o iVelux, tipo o GBT ou outras que tem por aí Entendeu? Vou abrir ele e vou mostrar como se faz a ligação, veja a caixa aí dele Vou abrir ele e vou mostrar para você entender como é que faz a ligação, que a vez você faz uma ligação dele aí Aí fica caindo Sua internet fica caindo Você não vai usar isso aqui CD não vai usar Manual também não Aqui está o modem Veja ele por trás como que é Você não pode ligar errado o cabo, tá? Se você reparar de perto, você vai ver escrito ó, ADSL É menor, é menorzinha, fica na direita, olha o modem por trás Por trás Ela fica na direita, é que você liga ADSL, cabo fininho Vou mostrar aqui agora, vou ligar para você ver Ele vem com um cabo EJ45 EJ45 é este cabo, muitas pessoas não sabem Ele vem com dois cabinhos desse aqui ó Um maior do que o outro Vou explicar como liga ele A fonte de energia E muito importante, o filtro de linha Tá? Vamos lá Para você ligar Vou explicar como ligar aqui no modem Você vai pegar esse fio menorzinho aqui Esse fio é... De dois corunos de fio Você vai pegar esse maiorzinho aqui Maior Tira esse prástico Esse prásticozinho que vem amarrando ele Você vai pegar essa pontinha aqui É o cabo fininho, tá? Atrás vai ter escrito ADSL aqui ó Se você conectar aqui Vai encaixar também, tá? Mas só que vai estar errado Tá legal? Você vai conectar aqui Outra escrita ADSL Vai dar o instalinho Fica na direita, tá? De trás... É, olhando por trás Aqui você vai conectar o cabo mais grosso Que é o RJ45 Veja aí Certinho aí, ó Sem erro Só empurrar Vai dar um estalo Se você tentar Entrar na configuração Não der certo Você liga ele na energia E pressiona aqui Esse buraquinho menorzinho aqui, ó Não tem um furinho Acima da minha unha ali Você pressiona ele Pra uns 10 segundos Pra dar uma reset Se você não conseguir configurar ele, tá? Aqui você vai ligar A fonte de energia Que tá aqui, ó Liga a fonte de energia aqui É bom o tutorial mostrar bem de pertinho aí Pra você entender Ligou? Aqui é o liga de liga, tá? Esse botãozinho aqui Liga de liga ele Um detalhe Ele não tem Wi-Fi, tá? Não tem wireless não Você vai ligar isso na energia, tá? Pode ligar por último Agora Esse cabo ADSL Que vocês estão vendo aqui, ó Na outra ponta dele Você vai ligar No filtro Não sabe onde? Você vai ligar Onde tá o desenho De um computador Ou Está escrito Modem Ou está escrito ADSL Tá legal? No caso Aqui na direita Você vai ligar Ele vai dar um instalinho Aqui Se você quiser usar Se tiver telefone na sua casa Se quiser usar aqui Você vai ligar O cabo do seu telefone Liga aqui Se você ligar o contrário A sua internet Vai ficar caindo Tá? Agora Aquele outro cabo Fininho Que vem Vem dois cabos Você vai ligar Do outro lado Aqui onde você tem Só tem uma saída Não tem Só tem uma O estado tá bom Essa outra parte aqui Você vai ligar Naquela saída Que tem na sua parede Onde o operador Coloca aquela caixinha Se por acaso Não tiver O encaixe Que encaixe Esse plugue Assim Essa saída Quadradinha Assim Você vai Comprar um adaptador Na loja De 1,99 O caso Material Você compra Uma que tem Aquela caixinha Para conectar Que tem esse plugue Aqui Para encaixar Esse plugue Você leva Desse pedacinho De fio Tá legal? Mas A maioria Tem essa saída Aqui Tá? Se conectar Na parede Aí Para você entrar Na configuração Dele Você repara No fundo Dele A letra É pequena Mas dá Para entender Tá? Tem o IP Você vai escrever Esse IP Aí No Tá? O fundo Dele É 192.168.1.1 Usuário Usuário Admin E senha Admin É letra Minusca Tá? Você vai escrever Lá no seu navegador Pode ser No Mozilla Firefox Ou Internet Explorer Google Chrome Ou Google Chrome Tá legal? Você não vai entrar Em nenhum site Quem falar Que tu for entrar No site Deu errado Tá mentindo Porque Você não vai estar Entrando em site Você vai estar Entrando na configuração Do seu Moody Ele é um Moody Roteador Ele não é Wi-Fi Tá? Ele é Moody De boa qualidade Se a Energia Faltar Ele não Fica Desconfigurado O lugar Se ele Desconfigurar Quando Alguma dica Para você Quando estiver Dando relâmpago Você vai Desconectar Isso aqui Da energia Tá? Aí Você vai O que Nessa entrada Aqui Que você Conecta Na sua parede Você Tira esse fio Aqui Quando tiver Dando relâmpago Tira Só que Você tem que apertar Aqui Esse prato Aqui Tira da parede Aí você vai falar Mas não gasta Tirar isso O meu O outro Moody Queimou Ele fora Da energia Isso aqui Fora da energia O relâmpago Queimou Através Esse cabo Da linha Telefônica Não tinha mais nada Ligado Só isso Então Para não queimar Seu motor Se estiver Dando relâmpago Desconecta Isso Vai abelhando A parede Só não Apertir Tira Acabou De dar relâmpago Você Conecta de novo Certo? Que tirando Pé da parede Você vai Proteger O filtro Também Para não queimar O filtro Tá? Aí vai estar Tudo desligado Outra relâmpago Agora Você vai Ligar ele Na energia Se a luz Aqui na frente Não acender Essa luz Aqui não acender Você vai Apertar aqui Atrás Esse botão Aqui Tá legal? E quando você Quiser Deixar seu Modo De ligado Você vai Apertar aqui E desliga Ele 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 Não vai Desconfigurar Se você Deixar ele De ligado Tá? Igual o pessoal O stack da Oi Dizendo Que você Deixar De ligado Você pode Deixar De ligado Aliás Pode deixar De ligado O mod Dele Que eles Fornecem Mas Esse aqui Não Você pode Deixar De ligado Que depois Ele vai Conectar Certinho Na internet Então Essa configuração É para Oi Veloc GVT Todas Que usa ADSL Que ADSL Significa Cabinho Telefônico Que o sinal Vem de internet Tá legal? Agora Vamos entrar Na tela Do meu computador Para configurar Ele Certinho Aí Tá? Beijo Aí Agora Vamos lá Para configurar O modem O modem Da TP-Link ADSL ADSL Mais 2 Modelo TD 8816 Vai servir Para a maioria Das operadoras Oi GVT Muitas outras ADSL Não tem nada A ver Com via Rádio Nem nada Você vai Configurar Essa linha De escada Aquela linha Que gasta Aquele fio Fininho Para conectar Atrás dele O IP De entrar Na configuração Você passa Toda a ligação O cabo Tudo Quando entrar Esse triângulo Amarelado Está na hora De você configurar Ele Certinho O IP De você entrar Nele O usuário É admin Sem admin Minúsculo O IP É 192.168.1.1.1 Mas eu Quem viu O meu tutorial Antes Viu Que eu Expliquei Como é Que você Faz Para mudar O IP De ele Então Eu já Mudei O IP De ele Mas no seu Mas no seu caso Você vai ter Que colocar 192.168.1.1 No caso Ali Eu mudei O IP De ele Que pode mudar Tá Agora você Deu enter Vou entrar Essa joelinha Para você fazer Login Tá Admin Usuário E senha Admin Tudo Letra Minúscula Você Deu enter Eu estou Usando Mozilla Firefox Você pode Usar O Google Chrome Tá O Firefox Ele dá Uma travadinha Mas dá Para você Configurar Normalmente Chegando Aqui Você vai Iniciação Rápida Você pode Dar um Clique Ali Tá Após Você dar Um Clique Vai abrir Uma janelinha Escrito Executar Assistente Tá Veja Lá Que É Desse Filho Fininho Tá Você Dão Clique Ali Vai Abrir Uma Telinha Menor Tá Você Pode Até Vou Colocar Maior Se Você Quiser Você Vai Clicar Em Próximo Continua Em Próximo Se Você É De Outro País Mude O Seu Curso Horário Ou Outro Estado Do Brasil Continua Agora Próximo Na Maioria Você Vai Marcar Aqui Dinâmico Tá GVT Oi Velox Você Vai Marcar Aqui Dinâmico Tá Legal Marca A bolinha Quique em Próximo Mas Eu Vou Escolher P.P.O.E Tá E Vou Quicar Em Próximo Eu Vou Basear Aqui Na Oi Velox Tá Legal Próximo Veja Se Você É Da GVT Ou Da Net Você Marca Dinâmico Tá Legal A A Não Se Ele Deu E Mail Uma Senha Pra Você Pode Marcar P.P.O.E Tá E Seguir As Instruções Que Ele Disser Pra Você Ou Do Vídeo Aqui Mas No Caso Eu Vou Para Oi Velox Se Tem Oi Velox Pode Seguir O Meu Passo Aqui Que Vai Dar Certinho Tá Legal Continuando Marca Essa Bolinha Aqui Para Oi Velox Você Pode Marcar Dinâmico Como Eu Falei E Que Próximo Usuário Você Vai Escrever Para Oi Somente Para Oi Velox Você Vai Escrever Oi Arroba Oi Arroba Oi Ponto Com Ponto BR Pode Escrever Desse Jeito Aí Tá Não Importa Onde Você Mora No Brasil Aí Tá Senha Você Pode Colocar Aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá Legal Na Maioria Dos Estados Na Maioria Rios Minas Maioria Dos Estados Aí A Oi Aqui É Zero No VPI É Zero E VCI É Trinta E Três Você Passa No Google Você Pode Procurar VCI VPI E VCI Da Oi Velox Estado Mas A Maioria Dos Estados É Esse Aí Você Vai Colocar Zero E Aqui Trinta E Três Vai Quero Quero Próximo Não Importa Seu Estado Você Pode Colocar O Provedor Ali O Nome Do Usuário É O Provedor Tá Bora Clicar Em Próximo A Minha Oi Velox Tá Ruim Deu De Onze Da Manhã Se Por Acaso Nesse Intervalo Do Víde Ela Voltou Ela Vai Funcionar Nesse Estante Aqui Tá Legal Eu Tô Fazendo Na Prática Mas É Provável Que Não Vai Funcionar Porque A Oi Velox Deu Onze Da Manhã Tá Ruim E A Previsão De Não Melhorar Mas Se Por Acaso Voltou Vai Funcionar Agora Continuando Em Próximo Já Foi Agora Fechar As Configurações Foram Salva Por Encontro A Wave Velox Não Voltou Aqui Se Estivesse Funcionando Normalmente Iria Pegar Nesse Estante Aí Tá O Que Acontecer A Fica Ligado Ali É Power A LAN Aí Teria Que Acender ADSL E A Internet Tá Legal No Meu Aqui A Oi Tá Com Problema Então Ela Não Vai Acender Só Se Voltar Nesse Estantinho Aí Que É Provável Até Volte Mas Esse Foi um Vídeo Muito Fácil Para Você Fazer Aí Se Gostou Desse Tutorial Eu Tenho Certeza Que Você Deu Certinho Aí Tá Legal É Inscreva No meu Canal E Veja Outros Vídeos Meu Vídeo Compartil Compartilha Compartilha Vídeo Lá No Face Lá No Google Mais Ou Outro Lugar Tchau Essa TPOE É Mais Para Oi Velocs Tá Mas Se O Seu Provedor Deu Um E-mail Uma Senha Lá Você Pode Também Usar Mas Em Geral Você Vai Marcar Dinâmica Se É Da Embratel É Da NET Da Embratel GVT Vai Marcar Dinâmica Lá Que Vai Pegar Tá Tchau